Olá, tudo bem? Eu sou o Mike Rangel. Hoje a gente está aqui para falar sobre as perguntas sobre ideias e negócios. Eu estou aqui com o Francisco Aguilar. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos trabalhar hoje nas respostas da live que foi feita. Em que dia que foi feita essa live? Essa daqui foi feita no dia 22 do 4. E qual dos nossos programas? Esse foi o Ideias e Negócios. Opa, uma grande ideia, um excelente negócio. Houve muitas perguntas e nós estamos aqui agora para respondê-las, não é isso? Isso mesmo. Então vamos começar, Francisco? Vamos nessa, estamos nessa. O Sr. Edevan da Silva, ele falou da seguinte forma. Qual o melhor bloco para fazer o muro? Oi, Edevan, o melhor bloco é aquele que você tem, a verdade seja dita, tá? O que eu recomendo é que seja avaliado, primeiro, a altura do muro, não é verdade? O que a gente chama de pé direito dele. Se é um murinho de 1,5m de altura, até um bloquinho de 10m de largura, que é o de 90m, serve. Quando você passa com um muro de 2m de altura, eu já recomendo que seja pelo menos um bloco de 14, que a gente fala que é o bloco de 15. E quando você tem um muro muito mais alto do que isso, por questão de cautela, não é verdade? Nós vamos pensar no famoso bloco de 20, que na verdade é 19 por 39. Agora, não é o bloco que segura o muro, é a fundação, é as colunas e as cintas de amarração. O muro tem que ter, por incrível que pareça, tem que ter um projeto, porque ele é uma obra perigosíssima. Porque imagina, uma placa de aço em pé é duro, mas ela cai. Ela cai, mas ela cai. Então, se não tiver uma alavancagem, uma bloca correta, uma sapata correta e colunas em distâncias pré-programadas, ela pode ser uma ratoeira e matar uma pessoa. E lembrando que a gente precisa ter um técnico adequado para fazer isso, não é, Sr. Francisco? Olha, vale a pena você ter sempre um responsável técnico pela obra, porque você está fazendo um negócio que pode colocar a vida de pessoas em risco, tá bom? Ok. Eu acho que deu para responder, né, Ivan? Claro, vamos para a próxima, então? Vamos lá. Obrigado, viu, Ivan? O próximo vem do Michael Massimo. A pergunta dele é qual o preço da máquina de brasileirinho? Essa pergunta já foi respondida, mas vamos responder de novo, né? Ó, Michael, é assim, olha, é a pergunta de todo mundo, quanto custa a máquina de brasileirinho? Como eu já falei nas lives anteriores, nas respostas das lives anteriores, é fácil você acompanhar. Você pode fazer o brasileirinho desde uma forma manual que custa R$500, uma mini máquina que custa R$1.500, uma máquina comercial de R$10 ou de R$15, uma semi-industrial de R$20 e uma de R$30. E daí você vai para R$60, R$100, R$200, R$500, R$2 milhão. Todas fazem o brasileirinho. O problema é que na forma manual, além da produção ser muito precária, você tem um custo aumentado no seguinte, excesso de mão de obra. Porque quem faz 100 pecinhas por dia para fazer o mineiro, meu amigo, é 2 semanas, é 10 dias de trabalho, 5 dias por semana. E tirando o trabalho do pião também, né? É, não, não, e outra, não é, o pião pode ser o contratado para fazer, só que ele não vai conseguir pagar com essa baixa produtividade. E o pior ainda, por falta de uma boa vibração, você vai gastar cimento a mais. Quando você vai para uma máquina de R$10 ou de R$15 mil, que é uma máquina chamada comercial de baixa vibração, o perigo que você tem aí é que o consumo de cimento continua alto, só que a produção melhora. E a mini máquina? A mini máquina é 300 peças por dia. Se for para uso, tudo bem. E se for para vender? Provavelmente você sequer pague a mão de obra desse pião que você chama, que é o colaborador, que está produzindo para você. Vai chegar uma hora que você vai parar de vender, não tem margem. Agora, quando você cai para uma máquina industrial, tipo uma LX3000, que ela já tem condições de vibrar mil bandejas por dia, que são 3 mil peças, olha bem, 3 mil no lugar de 300, hein? É o custo do espenca lá embaixo, fica barato. O cimento reduz, é lógico que reduz, se ela vibra bem e prensa bem, automaticamente ela vai gastar menos cimento. Então a máquina ideal são as máquinas industriais de verdade. O quebra galho está na cena industrial e o que eu não digo, que é um bom negócio, é na linha comercial. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um amigo meu que tem uma fazenda, e ele falou, olha, a máquina comercial é uma beleza. Mas sabe por quê, mãe? Porque ele não paga a mão de obra, ele aproveita uma mão de obra ociosa. Ele não está fazendo para comercializar. Ele constrói lá na sua fazenda casas de caseiro, sabe? Ele faz ali a casa-sede, ele faz um currar, um chiqueiro. Então, Sr. Francisco, ele estaria aproveitando o caseiro dele, então, nas horas vagas? Sim, a mão de obra aqui está parada nas horas vagas. E aí, o que acontece? Como eu não tenho a visão comercial, pelo contrário, esta é a máquina ideal. A máquina ideal é aquela que você precisa, seja uma forma manual, uma máquina de baixa, média vibração, só que nós temos que entender qual é a sua realidade. Por isso, gente, que o meu telefone móvel, o meu celular com WhatsApp é esse que aparece aqui embaixo. Isso, aproveite e entre em contato para tirar as suas dúvidas que você precisar até sobre sua matéria-prima, maquinário. Não, mas não é só isso, não. O cara vai passar para mim, eu sou um consultor de negócio. Olha, que show para você. Você vai me passar para mim a sua realidade. Porque, veja bem, qual é a máquina para fazer o brasileirinho? Gente, é complicado. Eu vou fazer uma pergunta de volta. Qual é o capital que você tem para gastar? Eu tenho mil reais, então você compra uma forma manual de 500, não é verdade? Certo. Eu tenho 100 mil reais, então você compra uma máquina de 30. Mas por que não de 100 mil? Porque não se gasta só a máquina. É máquina, é tábua, é betoneira, dependendo se for máquina de média para baixo. E ainda tem que contar o nosso funcionário também, às vezes. Sim, e o estoque. O funcionário você contrata, e o estoque? Então, veja, eu como consultor de negócio, eu vou entender a sua necessidade e a sua realidade financeira que, com certeza, como um bom administrador e um consultor, eu não vou deixar você entrar em fria. Porque a maioria, eu já tive amigos aqui que comprou máquina, pagou à vista, não ficou devendo nada. Passado um ano, e como é que está a fábrica? Nunca liguei. Como ligou? Porque eu não tenho dinheiro para comprar tábua. Pô, e adiantou comprar máquina à vista e uma máquina grande? Então, vamos lá. Cada caso é um caso. Vamos analisar cada pessoa com a sua realidade. Por isso que você não pode me passar a informação errada. Consultor é como o médico. Ó, dói aqui, doutor, mas tá doendo aqui. Você fala que dói aqui, dá um remédio pra cá, mas seu problema tá aqui, ó. E a máquina é a mesma coisa. Cadê o capital do cara? Tá bom? É isso aí, vamos pra uma próxima? E lembrando que as suas ideias e os seus negócios estão aqui com a gente. É só você entrar em contato com a gente, a gente vai resolver isso pra você. Com certeza. Ó, a próxima foi do Idevan. Ele perguntou qual o preço da mini máquina. Acho que a gente já respondeu. Qual o peso da mini máquina? Qual o preço da mini máquina. Ah, sim, acabou de falar. A mini máquina, na verdade, é um custo de R$ 1.500,00, tá? É um equipamento de boa partida para uso próprio, uso caseiro, uso de sitiante, mas eu vou te dar um pôr menor. Eu tenho um cliente que ele vende bloquinhos e brasileirinhos feitos com a mini máquina. Eu falei, mas isso não dá lucro? Ele falou, dá. Mas como dá lucro? Ele falou assim, cara, eu tô ansioso, eu não tenho emprego, então, antes de eu não ganhar nada parado em casa, eu vou fazer um bloquinho, porque meu custo já está desperdiçado. Às vezes, tem um pedreiro ali no fundinho do quintal dele, ele pode estar produzindo, então. Ah, mas o pedreiro, se ele tiver parado, é uma coisa. Se ele estiver trabalhando, não é nada disso. Então, aí acabou de rolar, né? Verdade? Olha, gente, vamos tomar muito cuidado que essas informações que nós estamos dando, elas valem para um preço hoje, tá? Certo. Não quer dizer que você vai ver essa live no futuro. É muito bom lembrar que nós estamos em abril de 2020. Isso vai estar no ar daqui a 10 anos, e o cara vai falar, mas o preço é o mesmo? Não sei. Pode ser que abaixou e pode ser que aumentou. Certo. Beleza, meu amigo, vamos para uma próxima? Ó, a próxima vem, acho que como se fosse um agradecimento para a gente, né? É do Rogério Santos. Ele está ligadinho daqui de Zurique. Zurique. Da Suíça. Olha que interessante. Esse é um sinal que, na verdade, nós estamos em todo o planeta. Certo. Se você for acompanhar todas as nossas lives, você está vendo gente da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Europa totalmente falando. Eu lembro que tinha do Oriente Médio, não é isso? Oriente Médio. Olha... O continente africano está bombando, tá? Olha, coisa incrível. E isso a gente viu bastante máquinas para... É, mas olha que legal quando uma pergunta me chega da África. Olha que legal. Qual é a diferença da resposta da África para o Brasil? É que eu, conhecedor da realidade que eles têm lá, uma recomendação que eu dou para o Brasil pode não servir para a África. Ou seja, eu falo que não é viável o uso da minimáquina para uma indústria de bloco. Chega num continente africano, é totalmente viável, porque o custo da mão de obra é muito mais barato. Certo. Então, gente, é muito importante que quando você entrar na live e fazer a sua pergunta, fala onde você está, fala a cidade, fala o país, para que a gente possa dar a resposta o mais preciso possível. É isso mesmo. Beleza? Beleza. Temos mais alguma coisa aí? Temos. Olha, seu Francisco, a gente teve um comentário no nosso vídeo, que foi do José Humberto. E foi três perguntas que eu achei interessante e resolvi separar para a gente... Ótimo, vamos lá, Lovia, ok? Vamos lá, então. Por que não adicionar os ferros que foram marcados no graute em um projeto, depois que a primeira fiada estiver assentada, fazendo um furo na contrapiso, mais ou menos 10 centímetros de profundidade? Meu amigo, porque isso a gente chama na linguagem do modularidade, preguiça de fazer a coisa bem feita. Porque, veja bem, quando você tem uma fundação, você faz um furo com uma broca, você espeta o ferro, você não está com ele enganchado na estrutura. Você já viu alguém pescar um peixe com um anzol reto? Olha, sai fora, cara. Então, quando você introduz um ferro pinado a 10 centímetros e, por um acaso, tiver um acidente e alguém chocar com a parede, essa coluna vai pular fora, esse ferro vai perder. Então, gente, faz a coisa certa. Desenhe a casa no chão, abre uma valeta, coloca uma fiada de tijolo lá dentro, marcando a posição, para você saber onde vai sair o ferro e não sai com o ferro em linha reta. Faz dele um anzol. Amarra ele para que ele não saia, tá? É como se estivesse pescando. Então, está totalmente errado esse negócio de furar o piso. E daí é para quem, desculpa, não sabe trabalhar e não conhece essa informação. É legal fazer um travamento bem para a casa ficar bem firme, então. Não é legal, isso é obrigado. Isso daí faz parte de um cálculo real. Não tem esse papo de que é legal. Papo legal é besteira. Se não tiver certo, não faça. Se não sabe, pergunta. Estou aqui para responder, não estou? Isso mesmo. Tá bom, então? Vamos à próxima? Vamos à próxima. Sr. Francisco, a próxima pergunta dele é sobre o ferro que vai no buraco do tijolo. Olha, meu amigo, a coisa é muito simples. Nos cálculos de engenharia, o número 8 é o milagroso. O que você faz? Se você pegar um furo de 80 milímetros, dividindo pela escala 8, o ferro não pode passar de 10. Ok. Se é para errar, erre para menos. Coloca 9, 8, 7, 6. Põe até um arame recusido, mas nunca coloque um ferro com mais de 10. O tijolo tem 60 milímetros. Na verdade, não é 60. Se o cara for medir, ele vai ver que é 60,5. Se ele dividir isso por 8, a bitola máxima é 7. Mas não quer dizer que você vai pôr 7. É muita ingenuidade, porque ele pode expandir, trincar o concreto, no trincar o concreto, trinca o tijolo, entra o ar, o ar traz a umidade, enferruja o ferro, e aí perdeu a coluna daqui uns anos. Então, o que acontece? Não se pode errar. Oito. Dividir por 8 é a bitola máxima e não a usual. Isso quer dizer que é o seguinte, se você pegar o ferro de 1 quarto de polegada, você vai pegar uma calculadora, eu tenho uma aqui só para mostrar, você vai lá e vai digitar aqui, 25.4 é 1 polegada. Certo. O que é 1 quarto? É 1 quarto, é dividir por 4. Você vai dividir isso por 4. Então, você vai ter um ferro, teoricamente, de 6 e pouco. Que não chega a 7. Ele é melhor que o de 7. Mas se for um ferro mais fino, vai? Vamos pensar que fosse um ferro, vamos falar, 1 oitavo, que é metade disso ainda, que vai dar 3 e pouco. É melhor? É melhor 3 e pouco do que 7 e 8. Um furo de 60. Então, gente, o erro é que o abusivo, a medida grossa do ferro, a espessura grande do ferro, pela dilatação, você pode trincar a obra. Então, meu amigo, se é para errar, divide por 8 e coloca um ferro identificado a 1 grau abaixo. Se a medida é 7, ponha um ferro de 6 e pouco. Se a medida fosse meia polegada, que é 12 e meio, 12.7, coloca no máximo um ferro de 12 milímetros. No máximo. Tá bom? É melhor um 3 oitavo, né, Cicara? Sim. Lembrando que um erro desse, a gente perdeu a obra. Um erro desse, ele pode custar caro, porque amanhã você vai começar a aparecer fissura nova, você não sabe nem de onde veio. É o tijouro que não presta, não é o tijouro. É um erro estrutural. É isso. Tá bom? Então, meus amigos, todos os mundos que são calculistas, fique atento no seguinte. Quando você pega uma bitola de uma caixa, tá? Quadrada ou redonda, 200 milímetros. O que você faz? Divide-se 200 por 8 e esse número mágico que vai acontecer que é 25, vamos falar? Esse 25 não é um ferro, ele pode ser 4 ferros que somado dá os 25. Ele pode ser 6 ferros que somado dá 25. Mas ele jamais pode ter 7 ferros que somado passou dos 25. Ou um ferro que somado passou dos 25, tá? Então é isso aí. Deu pra entender, gente? Estamos às ordens. Vamos pra próxima? Pra próxima, então. Seu Francisco, a próxima pergunta é sobre a impermeabilização da obra, que é o produto Sten Osmocolor e ele fala sobre o tingimento também. Olha, meu amigo, vamos separar uma coisa da outra. Nós temos aí uma coisa que é chamado impermeabilizar uma parede. Impermeabilizar é criar uma película onde você não deixa os poros abertos pra entrar a umidade, o fungo e criar um boloro na parede. Porque mesmo o tijolo sendo bom, se você não tratar a superfície até de um azulejo, ela pode dar problema, tá? O Sten Osmocolor é um produto que, como outros qualquer, existe aí no mercado. Aí você vai ter que ver o que ele rende por metro quadrado e quanto custa o metro quadrado pra você me falar se ele é bom ou não, tá? Nós temos aí outras marcas de resinas, resinas acrílicas com excelente resultado e esses produtos você pode, inclusive, fazer uma coisa legal. O tijolo de filito não é da cor acinzentada? Sim. É, mas eu quero ele avermelhado. Como é que eu vou fazer? Bom, uma opção é o óxido de ferro misturado. O xadrez, né? Que é o xadrez misturado com cimento, mas a maioria não quer ter essa mão de obra desnecessária porque o xadrez também, o óxido de ferro é caro. O que que ele faz? Ele pega a resina independente do fabricante e da marca, desde que é óbvio, procure ver uma coisa que presta, né? Nós temos diversas marcas aí no mercado. Então, você pega essa resina e você põe uma pigmentação no meio próprio para a resina que isso a própria casa de tinta vai te fornecer. Então, você pode ter uma parede já avermelhada na cor cerâmica, amarelada, azulada, esverdeada, a cor que você quiser. Então, amigão, poder pode. Então, unindo-se a realidade é quanto custa e quanto rende para saber o que é viável, tá? Uma das resinas que eu costumo falar que eu gosto de usar é da marca Hidronorte. Só que ele é cara. Você entendeu? Hoje, vamos falar um frasco de resina daquela de 18 litros, você está falando quase 500 reais. Rende bem? Rende? Agora, também eu pegar uma resina barata de 250 que eu usar o dobro, custou os mesmos 500. Então, gente, faça a conta. Olha, usa uma calculadora, tá bom? Pau Francisco, muito obrigado por sua participação. Conte com o Muro. Por hoje, a gente é só. Agradecemos você por estar assistindo nossos vídeos. Lembre sempre de assistir as nossas lives, se inscreva no canal e deixe seu like. E olha, não esqueça também de ir nas nossas páginas em www.saara.com.br ou www.jarfel.com.br Participe na página porque lá você vai encontrar diversas lives, diversas perguntas e comentários que já foi respondido no passado e quem sabe vai aparecer ali uma dica de uma coisa que você sequer lembrou de perguntar. É isso? Até aquela dúvida que você ainda não sabe como resolver. É exatamente isso que eu falei, só que veja bem uma coisa, com isso você está incentivando a nós continuarmos com esse trabalho bonito, lindo e maravilhoso. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.